Como é que você ganha a vida? Eu gosto muito dessa expressão, como é que você ganha a vida, porque ela tem uma dupla possibilidade. Um dos grandes desafios para você e para mim é nós pararmos sim, em várias circunstâncias, para refletirmos para onde a gente quer ir, como pessoas e como humanidade. Qual é o caminho que a gente deseja? Isto é, quando a gente observa, qual é o propósito? Aquilo que fazemos, fazemos por quê? Interessante, eu estava a semana passada em Caxias do Sul. Eu tinha, como tive, uma palestra lá, e eu teria de estar em Florianópolis no dia seguinte de manhã. E como o meio mais rápido de eu chegar era ônibus, eu peguei um ônibus em Caxias às 10h15 e cheguei em Florianópolis logo cedo. Pois bem, claro que a rodoviária de Caxias estava escura, vazia, naquele horário, porque o ônibus vinha de lajeado, e portanto não tinha quase movimento. Mas lá estava eu, temperatura 6 graus, eu estava de boina, como eu gosto de usar, eu estava de máscara, que é o que eu uso quando estou em espaços mais fechados. E enquanto eu aguardava o ônibus na rodoviária vazia, pessoas atrás de mim, que iam também pegar o ônibus e disseram assim, não, não pode ser ele. Ele não estaria aqui na rodoviária de Caxias. A essa hora, para pegar um ônibus. E é interessante porque, no determinado momento, na hora que eu entrei no ônibus, o motorista, que era um dos dois motoristas, ele me reconheceu, disse, olha, eu gosto dos seus vídeos, que bom. Ele diz, eu gosto muito de uma fala que o senhor faz, que eu vi um trecho outro dia, em que o senhor dizia para as pessoas, como que você ganha a vida? E eu vou perguntar isso agora para você e para mim, porque eu me pergunto bastante isso. Essa expressão é uma expressão muito antiga. Quando você encontrava alguém e ia conhecê-la, uma das perguntas era, além do seu nome, que a gente já disse em outros tempos, qual é a tua graça, para saber o nome de alguém. E, num segundo momento, é como é que você ganha a vida? Como é que você ganha a vida no sentido de sustento? E como é que você faz para que a tua vida não seja banal, fútil, descartável, pequena? Nessa hora, eu volto ao nosso Mário Quintana, que tem uma trova inesquecível. Quando Quintana escreveu, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha que expressão inteligente. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Você não deixa de viver quando falece teu corpo. Você deixa de viver quando morre tua esperança, tua dignidade, tua capacidade de realização. Quando teu propósito fica perturbado. Por isso, há pessoas que fazem qualquer coisa para o êxito, a fama, o sucesso e ganham a vida no sentido de sustento, mas a perdem no outro sentido que eu estou usando. Os cristãos usam uma coisa muito forte que aparece em um dos quatro evangelhos. Talvez uma das frases mais impactantes que eu já vi. E todas as vezes que eu penso da minha fama hoje, o fato de eu ter me tornado popular, o fato de eu ser um professor de filosofia que acaba tendo um carinho muito grande das pessoas. Isso, claro, é algo absolutamente honroso para mim, mas exige também que eu fique atento para não ultrapassar a fronteira do que significa a admiração e, ao mesmo tempo, aquilo que faz com que eu imagine que eu estou acima do que estou e não devo sê-lo. Aliás, porque como dizem os chineses, e é verdade, essa frase dos chineses vale muito para gente arrogante, que é uma coisa que eu não quero ser. Não deseje que você seja, não goste de gente que assim é. Mas os chineses dizem, quando a partida de xadrez acaba, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei são guardados na mesma caixinha. Isso aí é um outro modo de falar o que falava meu avô italiano, Héctor. Meu avô dizia, filho, presta atenção. Nunca na vida você viu um carro fúnebre e atrás do carro fúnebre um carro forte. Você nunca viu isso. Essa frase não é dele, claro. Ele usava e eu passei a pensá-la. Nunca você viu na vida num carro fúnebre carregando um corpo num caixão e atrás dele um carro forte carregando dinheiro. Não que dinheiro não importa. É que ele não é... Primeiro, a única coisa que importa. E o modo da obtenção do proveito daquilo que é o teu modo de sustento de patrimônio não pode, de modo nenhum, ser indecente, ser algo que, em vez de ganhar a vida, perca. E eu lembro isso por conta de um trecho de um dos evangelhos. Vocês sabem que dos quatro evangelhos da Bíblia dos Cristãos, três deles são sinóticos, isto é, contam uma história que é mais ou menos paralela, quase assemelhada, que é o de Marcos, né, o de Mateus e o de Lucas, e um quarto deles. É um evangelho mais filosófico, com mais interpretação no campo, né, da teologia, do que nós chamaríamos depois, que é o evangelho de João. Pois bem, no evangelho de Marcos, e tanto faz se é cristão ou não, se tem religião ou não, a frase vale demais. Ali no capítulo oitavo, capítulo oitavo, versículo 36, Marcos registra uma frase atribuída a Jesus de Nazaré que a gente não pode esquecer. A frase é, de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. De nada adianta que eu tenha sucesso, patrimônio, fama, poder, se o custo disso é a perda da alma. A frase é, de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo